O que é honrar o pastor? Não é, mas quando a esposa é um pastor, meu irmão, ela vai perder tempo para a igreja, os filhos vão sofrer um pouco por causa da igreja, o pastor vive em detrimento da igreja. E quando Deus abençoa por alguma razão, porque o salário dele aumentou, porque algum crente chegou com ele, ou pasmem, quando o pastor às vezes tem uma atribuição fora da igreja, que lhe dá direitos de comprar coisas ou melhorias, o pessoal sempre acha que ele está tirando da igreja. A gente fala que ama o pastor, que ouve o pastor, mas o pastor parece ser de um carro novo. A mulher dele com uma bolsa nova vira a maior fofoca do mês. Vocês já passaram por situações assim? André, eu por muito tempo fui bivocacionado, né? Aí você sofreu mais ainda. Eu fui supervisor de venda, a empresa trocava meu carro de dois em dois anos, carro corporativo, e a igreja era muito pequena naquela época. Mas eu sei o quanto eu me sacrifiquei pela obra. Eu estava falando esse domingo na igreja. Meus filhos estão aqui, eles são gêmeos, estão com 17 anos hoje, mas muitos sábados. Eu viajava a semana toda, chegava em casa na sexta-feira mais cedo para ir para o culto, ia para o culto na sexta-feira à noite, e no sábado eu estava quebrado e queria descansar. E não foi um sábado nem dois, aí eu faço até um meia-culpa. Várias vezes meu filho falou, pai, vamos ali no campo jogar uma bola, quando ele tinha sete, oito anos. Eu falava, meu filho, estou cansado. E no domingo eu estava na escola dominical, estava no culto à noite, e na segunda-feira viajando para ir para a estrada para trabalhar. Não estou reclamando, Deus tem me recompensado. Aquilo que eu falei, Deus tem me recompensado, eu não posso reclamar. A Bíblia diz que aquele que trabalha, que planta a vinha, ele come da vinha. É justo, o trabalhador é digno do seu salário. E aí eu entendo o seguinte, só que foi aquilo que você falou, eu até falei aqui em off, o pastor é um dos seres mais incompreendidos. Porque se o pastor, ele anda com um carro bom, ele está roubando. Se ele anda com um carro quebrado, uma Brasília amarela velha, um pneu careca, ele é um miserável, não serve para ser o meu pastor. Estava até conversando com o pastor Carlos aqui em off. Tem pessoas que estão na sua igreja, a igreja tem necessidade, tem carência, mas ela não dizima ali. Mas ela vai para uma igreja de catedral, ela vai para uma igreja que o pastor está na mídia, que o pastor é famoso, e ela lá tem prazer. Não, aqui eu tenho prazer de dizimar, aqui eu tenho prazer de ofertar, porque é uma igreja grande, uma igreja rica. É aquela história, é honrar, a água sempre corre para o mar, e às vezes aquele pastor está precisando. E eu entendo, eu também não posso nem, também vou ser sincero, eu não posso nem reclamar do meu povo. Eu, pelo misericórdia de Deus, assim, é um povo que tem abençoado. Eu vou para Israel agora em novembro, eu lancei lá uma oferta pastoral, e a igreja contribuiu, né, eu estou indo para Israel em novembro, e eu falei, igreja, não é para comprar som, não é para comprar microfone, é para o seu pastor, eu quero viajar, eu quero conhecer Israel, e a igreja me honrou nos meus cinquenta anos, e está lá, deu oferta, né, dividimos a oferta, cada um contribuiu com um pedaço. Então eu também não posso chegar aqui e ser injusto com aqueles que têm a liberalidade no coração e têm contribuído. E a Bíblia diz que quem abençoa a profeta, tem galardão de profeta. Vamos aprender isso. Jesus falou, aquele que der um copo d'água ao meu discípulo, já recebeu o seu galardão. Porque entra naquilo que eu, por que eu quero falar um pouco sobre essa questão de honra mesmo? Porque entra naquilo que a gente falou, pelo menos na Bíblia, honra é uma mão dupla, né, Deus, quando você honra a Deus ou honra um pastor ou alguém que ele possuiu, Deus te honra. E a Bíblia também fala, quando você não honra a Deus ou alguém que ele estabeleceu, Deus não te honra. Existe uma, um... Paulo, Paulo ele orienta isso, né, Coríntios, lembra aqui, acho que é Coríntios 7, não lembro aqui agora. Confira lá em Coríntios, a igreja, abaixo da Bíblia. É... que devemos honrar uns aos outros. Perfeito. Nós devemos honrar uns aos outros. Não está falando nem na questão do pastor, mas... Se eu tenho que honrar, né, uns aos outros, muito mais aquele que me lidera, aquele que é o meu pai espiritual, aquele que me guia. É claro que, tirando os excessos, né, tirando aquelas pessoas que não têm compromisso, que não é o caso, que não é o caso aqui, não é o caso. Estamos falando de pastores, de líderes que se dedicam à obra. E aí eu falo na questão da perda, André, que você fala que a família entra, eu costumo dizer para a minha esposa, que está aqui presente, que ela é 50% do meu ministério. Não tem jeito, é 50%. Não é pastora, não tem chamado, mas tu é 50%. Porque quando o avô você está em casa, então você é 50%. Então, querendo ou não, nós, pastores, nós temos uma visão de nos dedicarmos sempre. A gente não diz não. Qualquer horário que a ovelha ligar, a gente vai estar pronto. É assim que acontece. Eu não consigo, nenhum de nós aqui, eu tenho certeza disso, a gente não consegue dizer não para a ovelha, seja qual for a situação dela. Vamos lá amparar o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ponto. Jesus nos ensinou isso, a gente tem que praticar isso. Então, eu não vejo qual é o óbice que tem da igreja honrar, como honrou o pastor Sidney aqui, Silas, e outros pastores. Eu não vejo o óbice que isso tem. Porque, na verdade, ela está trazendo bênção para ela, a pessoa está trazendo bênção para ela. Porque ela está sendo liberal, ela está tendo um espírito de voluntariedade. Ela está abençoando e ela vai ser abençoada. Ponto. Ela está abençoando alguém que Deus colocou ali para cuidar da vida dela. Isso tem que ser... Mas não pode ser uma obrigação. Não pode ser uma coisa que eu estou dando, mas daqui a pouco eu vou cobrar. Não. Você está abençoando a própria obra, vamos dizer assim. Isso tem que ser... Tem que honrar o pastor. Igreja, honra o pastor. O pastor falou sobre liberalidade. Aqui nós temos pastores aqui que estão à frente de igrejas, né? Pastoreio. O meu trabalho é com dependente químico, né? Eu dedico tempo integral a esse trabalho. Então, eu não tenho nenhum tipo de remuneração, não tenho nenhum tipo de ajuda. Eu vivo, literalmente, pela fé desde 1992. Tenho meus CDs, tenho meus livros, que é o meu material que eu tenho, enfim. Então, eu, quando vou fazer a obra de Deus, quando eu sou convidado para ir em uma igreja, as pessoas perguntam, quanto é que você cobra? Eu falo, olha, eu não cobro. Se a igreja sentir no coração o desejo de me abençoar, vai estar abençoando o meu ministério. Eu não estipulo o valor. Aí nós estamos falando aqui sobre honra. Então, agora, inclusive, semana passada agora, domingo passado, eu estava pregando no Estácio, na igreja Batista lá, que me recebeu com o maior carinho. Fiquei impressionado. A igreja simples, mas com que carinho fui receber naquela igreja. Mas eu recebi um convite de uma igreja, não vou falar o nome da cidade, é distante do Rio. E a pessoa me ligou e falou, escuta só, você cobra quanto para vir aqui na minha igreja? Eu falo assim, irmão, olha, você entrou em contato comigo de que forma? Ele falou assim, não, eu conheci você num programa de televisão, eu peguei o contato. Quando você cobra, eu falo, irmão, eu não cobro. Se a igreja sentir no coração o desejo de abençoar o meu ministério, eu me coloco à disposição. Se eles quiserem vir me buscar, eu vou, quiser pagar passagem, se não, eu vou com o meu próprio carro, vou ter despesa de combustível, pedágio, posso correr o risco de estourar um pneu na estrada, sofrer um acidente, já sofri cinco acidentes pregando a palavra de Deus. Então, eu preciso de recurso. Mas também, se não fizer, também não tem problema, eu trabalho para Jesus. Mas me diz o valor, então, da oferta. Não, mas você falou o valor da oferta, não é oferta, aí é um cachê, eu não quero ser assim. O que vocês sentiram no coração? Mas fala o valor, irmão, eu já falei, eu não vou citar o valor, você não vai ouvir isso de mim. Não, porque tem um cantor aqui, fulano, e ele cobra uma nota, mas eu entrei em contato com ele, falei do nosso trabalho aqui, e ele fez um desconto para a gente muito bom. Ele cobrou seis mil reais. Eu falei, irmão, olha só, se a igreja vai pagar ele seis mil reais, então acho que eu não tenho dificuldade nenhuma em você estipular uma oferta para mim, entendeu? Não importa o valor, eu quero estar preocupado em chegar aí e ser bênção, ser instrumento da mão de Deus, quero estar debaixo da unção para que Deus me use de forma poderosa de vida, se converta e tal. Ah, então lá passou o endereço e tal, tudo direitinho e tal. Eu falei assim, olha, faz o seguinte, por favor, então você me liga em alguma semana de antecedência, às vezes está tudo certinho, está tudo bacaninha e tal. Estou esperando até hoje o telefonema. Estou entrando no assunto que é fantástico debater essa coisa de as igrejas entenderem a honrar um outro, passar um outro líder quando os convidam. Eu já fiz um programa até só sobre esse tipo de coisa, porque, e eu já falei aqui, família, filho e esposa de pastor não comem gasolina, não comem. Não adianta, pastor, eu venho aqui, aqui em outra cidade, deixe a sua igreja aí. Não vai pegar gasolina e comer as de avião. Exato, e eu pago a gasolina, e eu pago não sei o que, e não se alimenta todo dia de coxinha. Se eu venho aqui, a gente paga a sua comida, paga o seu transporte e vai embora. E aí eu entendo uma coisa, claro que existem situações de igrejas que não tem como, e isso tem que ser colocado. Poxa, pastor, a gente não tem como lhe dar nada, mas gostaríamos de receber. Porque os pastores, e eu falo isso porque conheço todos os pastores, olha, todo dia eu estou com pelo menos quatro, oito pastores, hoje eu gravei dois, oito pastores aqui no Antenalso Geral. Quando alguém convida e quer honrar um pastor, mas não tem como, e fala, o pastor se convadece, ele conhece, tudo bem, querido, onde é que é igreja, não tem como, não tem problema, o senhor pode me ajudar com alguma coisa? Não pode? Vou aí. Agora, isso é uma coisa que machuca muito pastores, porque eu converso com eles, é quando igrejas fazem grandes eventos, às vezes chamam cantores que não cobram barato, e aí vem um pastor para pregar, no mesmo dia que canta esse cantor, que cobra caro, e aí na hora de dar oferta, o pastor está aqui, o da gasolina, paga seis, dez, quinze mil para um cara cantar, três músicas antes da pregação, o pastor fica uma hora pregando, preparando a mensagem, uma hora pregando, e não sabem honrar esse pastor, pastor Sigi. Eu aprendi uma coisa, meu pai, é assim, desde garoto, é assim, desde garoto, olha, esse ano o papai pode dar um presente no Natal, esse ano o papai não pode dar um presente no Natal, esse ano tem festa de aniversário, esse ano é só um bolinho, então assim, não pode não convidar, não convida, se tu não pode, não liga, não convida, é simples, gente, é simples, porque você é igual, eu já recebi, eu tirei o site da internet, principalmente quando eu comecei a dirigir igreja, eu saí da itinerância, saí da itinerância, por quê? Já recebi telefonemas, que é assim, as coisas mais absurdas, pastor, a gente quer que o senhor venha aqui, nós vimos um vídeo e tal, e não sei o quê, já acontecia muito, não sei porquê, acontecia muito da pessoa clicar no vídeo no YouTube e ser batizado o Espírito Santo dentro de casa, então eles me ligavam, sabe, naquela euforia, ah, tem o congresso aqui, tá, irmão, mas e aí? Não, é porque o pastor aqui, ele não tem essa cultura de abençoar o pregador, ah, então chama o amigo dele pra pregar, chama o irmão dele, o primo dele, não me liga não, que você tá perdendo o meu tempo e o seu, que eu não vou pagar a minha passagem pra eu ir pra ir, eu tenho mais o que fazer, sabe? Então assim, é uma realidade que ela é dura, ah, pastor, mas aí o senhor tá defendendo quem cobra, não, entenda bem, a igreja miserável, ela acaba formando a igreja mercenária, a igreja miserável, ela vai formar a igreja mercenária, por quê? De um lado tem aquele que é miserável, aquele que pode pagar e não paga, pode abençoar e não abençoa, aí esse cantor ou esse pregador sai dali frustrado, decepcionado, pensando que, assim, quer saber? De agora em diante, eu vou botar preço, de agora em diante é 4, 5 mil, aí ele virou um mercenário por causa do miserável. É, eu também acho assim, qual foi o consenso que eu cheguei? Antigamente, né, posso dizer assim, há 23 anos atrás, a igreja, ela orava, por exemplo, ia ter um congresso, ia ter algum tipo de programação na igreja, as pessoas que estavam envolvidas no trabalho, elas oravam, pediam a Deus, uma direção de quem convidar, hoje não, hoje é muito fácil, convida quem tá na mídia. Então é muito fácil hoje uma pessoa, por quê? A igreja que tá convidando cantor famoso, pregador famoso, ela enche, ela lota. E a igreja que não tá fazendo isso, ela tem dificuldade em crescer, leva 10, às vezes até mais anos pra fazer isso. Então o que acontece? Eu particularmente, eu vou ser sincero, eu sou casado, minha esposa faz a obra de Deus comigo, a Débora foi capa da Playboy, garoto fantástico, ela trabalha comigo na obra de Deus. Então o que acontece? Nós já saímos muito tristes da igreja, não por ter recebido dinheiro, mas às vezes nem lanche, às vezes nem lanche. Não, porque não receberam honra, dinheiro não, porque não receberam honra, no sentido de honra é o seguinte, não tem, e aí antecipar, pastor, não temos, mas olha, vocês abençoaram tanto a nossa igreja, a gente não tem. Vem aqui no dia, e a gente vai tentar tirar uma oferta aqui no dia, falando que vocês abençoaram, e fruto dessa oferta a gente vai dar alguma coisa, nem que seja um lanche, porque eu acho assim, quando você fala a verdade, a verdade abre, que honra é aquilo, honra vem também com relacionamento. Por exemplo, eu, por ter honra em honrar pastores e ser honrado também por eles, se qualquer dia que eu precisar, eu ligo o pastor Silas, o pastor Carlos, o pastor Luiz, o pastor Silas, vocês vêm aqui, eu tenho um negócio aqui, vêm aqui pregar aqui na televisão, eu já paguei alguma coisa para o senhor, pastor? Nunca. Já paguei? Paguei gasolina? Nunca. Mas eles sabem também que às vezes se eles precisarem da gente, a honra cria isso. A reciprocidade, a reciprocidade, eu sei que eu posso contar, então eu acho assim, falta um pouco disso. Quando a gente age com verdade com as pessoas, pastor, vem aqui na minha igreja, pastor, a gente não tem nada não, está difícil mesmo, a gente é simples, é uma igreja de 30 mil, mas pastor, o senhor quando fala, a gente botou um vídeo de um dia tão abençoado, começa assim que você começa a honrar ele, até antes de convidar, que você não vai ter problema, o problema é, pastor, vem aqui, que vai ser uma festa grande, vai lotar, tem cantor e chega lá, pastor, isso aí, pastor, volte com Deus e pague que Deus... Acredito, então Deus lhe pague. Nem a coxinha da cantina? De Deus, então Deus lhe pague. Vamos para o rápido break, que aí já acabou, eu também fui embora aqui, mas honra tem isso, relacionamento, reciprocidade, se você não busca criar isso, queridão, você não quer honrar ninguém. Vamos para o rápido break, cajado descendo. Não sai daí, não tem nada, volta já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.